Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez aí voltamos com os nossos conteúdos E dessa vez vou mostrar pra vocês aí a notícia envolvendo a cantora Mari Fernandes Ela usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram Para fazer um desabafo pra lá de emocionante Onde pegou diversas pessoas de surpresa aí por sua atitude, vem entender Pois é rapaziada, alguns tempos atrás aí estava circulando um vídeo da cantora Mari Fernandes Onde um fã foi pedir uma foto com ela ali Ela foi lá e tirou a foto com um fã normalmente Porém o que acontece é que após ela tirar essa foto logo ali em seguida Ela meio que fechou a cara E isso repercutiu bastante nas redes sociais Inclusive diversas pessoas estavam pedindo pra mim trazer esse conteúdo aqui pro canal E eu não trouxe porque assim eu achei um conteúdo meio que irrelevante E vai de pessoa pra pessoa Muitas das vezes você está num dia bem, muitas das vezes você está num dia mal E isso aí rapaziada, eu acredito que vai de todo ser humano Enfim, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo aí para posteriormente eu mostrar pra vocês O pronunciamento da cantora Mari Fernandes E eu vou dar minha opinião sobre esse caso E vejam Pois é rapaziada, como vocês viram aí Este vídeo que estava circulando nas redes sociais algumas semanas atrás Inclusive Mari Fernandes ainda não tinha vindo a público aí Esclarecer absolutamente sobre o que é aquilo ali que tinha acontecido E como eu falei pra vocês, quando esse vídeo viralizou nas redes sociais Eu pensei inúmeras vezes de estar trazendo ele aqui pra vocês Mas achei que era um conteúdo meio que irrelevante Porque como aquilo que eu falei Muitas das vezes você está num dia bom, muitas das vezes você está num dia ruim E quem somos nós para julgar o alheio Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês o pronunciamento da cantora Mari Fernandes Onde ela acabou usando suas redes sociais É bastante emocionada para falar diversas coisas aí Para as pessoas que lhe seguem E as pessoas que se sentiram meio que incomodadas ali Com a atitude da cantora naquele vídeo Eu vou mostrar pra vocês E logo após também eu vou dar minha opinião sobre esse caso Fala minha turma E aí, tudo bem com vocês? Bom, eu confesso que pra mim está sendo um pouco difícil vir aqui Gravar esse stories Mas já faz uns dois dias que eu estava pensando muito sobre isso Decidi vir conversar um pouco com vocês É uma coisa que eu estou precisando falar sobre Bom, eu acho que muita gente aqui que me segue Até quem não me segue que talvez vai ver esse stories Acho que vocês já chegaram a ver um vídeo meu no qual É... Vídeo no qual Eu estou tirando uma foto com um fã no palco Antes de subir pra começar a cantar Ali eu estava antes de subir pra começar a cantar É... É algo que... Poxa gente, como é difícil explicar pra vocês É algo que... Eu reconheço que eu errei muito Na atitude Mas que ao mesmo tempo eu... Eu não sou aquilo Eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira Verdadeira principalmente comigo Eu sei que eu não sou aquilo E me dói Porque eu tenho um carinho enorme por vocês Que admiro meu trabalho Foi um momento em que Eu não percebi Que eu poderia ter sido um pouco mais atenciosa Eu reconheço isso Eu poderia ter Sido mil vezes mais atenciosa Coisa que eu não fui Eu estava muito, muito cansada no dia Era o meu último show de São João São João foi Incrível São João maravilhoso Que graças a vocês Principalmente É... Meu primeiro São João Eu tinha feito 35 34 shows Aquele era o... O 35 E eu estava muito cansada E quando eu subi no palco Eu subi já com essa expressão De quem estava cansada Preocupada Eu queria falar pra vocês Eu tinha que vir aqui Eu tinha que conversar com vocês sobre Eu não podia fingir que Não estava acontecendo nada É... Até porque Eu quero muito Muito Me desculpar Com todas as pessoas Que assistiram o vídeo Com todas as pessoas Que Se colocaram no lugar É... Do fã que estava tirando a foto comigo E se sentiram magoadas Ao ver aquele vídeo Eu não poderia deixar também De me desculpar Com o fã do acontecido Que pediu pra tirar a foto comigo E que eu tirei a foto com ele Daquela maneira É... Eu não sei quem é Mas eu queria me desculpar com você Eu queria lhe pedir desculpa Queria dizer pra você que É... Eu entendo que talvez A imagem que você Que você tem de mim Não é a imagem que eu queria que você tivesse É... Não é o que eu sou Eu espero que algum dia Você tenha É... A oportunidade de me conhecer novamente Até mesmo sem me falar Que você é a pessoa do vídeo E que você possa me conhecer Como realmente eu sou E... Esses estros Era só pra desabafar um pouco com vocês Pra... Conversar Eu precisava falar sobre Dizer que... Eu reconheço o meu erro Eu tô aqui Eu assumo O meu erro Mas... Eu sei que eu posso melhorar Eu vou procurar melhorar Com certeza eu vou procurar melhorar Eu tô aqui pra isso É... Talvez eu erre outras vezes Mas eu sempre vou procurar melhorar Melhorar principalmente por vocês Pois é rapaziada Como vocês viram aí Acompanharam no vídeo todo Mari Fernandes Bastante emocionada A falar daquela atitude Que ela teve Onde segunda mesmo Meio que ela estava exausta ali Onde tinha feito inúmeros shows Pelo São João E ela falou que aquele acontecido ali Foi no seu último show E como eu falei pra vocês E só reforçando aquilo que eu falei Duas vezes já no vídeo Que eu não quis trazer esse vídeo Porque eu achei um conteúdo Meio que irrelevante Nos dias de hoje O que nós vimos aí Nas redes sociais As pessoas distilando ódios Pessoas que pegam um trecho De uma coisa ali E começam a divulgar Até pra tentar queimar a cantora É... Quem acompanha a Mari Fernandes Nas redes sociais dela Dá pra perceber nitidamente Que ela é uma pessoa muito humilde Que atende todos os seus fãs Eu mesmo particularmente Ainda não conheci ela pessoalmente Mas pelo aquilo que eu acompanho Nela nas redes sociais Dá pra perceber Que ela é uma pessoa sim Que atende todos os seus fãs E aquilo que eu falei Velho Muitas das vezes você não está Num dia bom Eu acho que errar É humano Continuar no erro Que o pessoal já fala Que é meio que é burrice E Mari Fernandes Ela fez muito certo aí De vir a público Pedir desculpas A todos os seus fãs Aos seus seguidores Porque assim Essa atitude dela É digna de aplausos Que nem todas as pessoas Teriam Essa atitude da cantora Só aí Dá pra você perceber Nitidamente Que ela não estava Em um dia bom E Mari Fernandes Siga sua carreira Você está num momento Muito brilhante E essas coisas assim Sempre vão acontecer Com qualquer Aconteceu ali com Mari Fernandes Pode acontecer comigo Pode acontecer com você Pode acontecer Com qualquer pessoa E aquilo que eu falei Velho Acho que de ódio As redes sociais Já está cheio aí E vamos mais falar De amor ao próximo E tudo mais E Mari Fernandes Fez super certo Na sua atitude Mas enfim rapaziada O que vocês acharam Da atitude de Mari Fernandes Diz aqui embaixo Comentários Por isso o comentário É super importante Bom gente Muito obrigado Você assiste até aqui Espero vocês Num próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau